Oi gente! No vídeo de hoje eu vou reagir à transição capilar de vocês. Eu decidi trazer esse vídeo aqui pro canal porque quando eu tava em transição, uma coisa que me inspirava muito era ver foto de antes e depois de outras meninas que já tinham passado pela transição. E tem uma coluna lá no meu blog, vou deixar o link pra vocês aqui, em que eu posto as histórias de vocês, né, os depoimentos de vocês. E se você aí quer mandar a sua história, eu vou deixar o link da página do formulário, tudo direitinho, porque é lá uma página bem legal pra gente conhecer a história de outras meninas, pra quem tá em transição poder se inspirar. Então a ideia desse vídeo é essa, né, eu pedi lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, você tá perdendo muita coisa, porque eu tô sempre interagindo com vocês por lá. Aí lá no Instagram eu pedi pra vocês me mandarem por direct uma foto do antes e depois da transição, colocando um breve depoimento, enfim. E eu tô super animada, eu não olhei ainda, eu vou ver aqui junto com vocês. E o que eu quero que vocês entendam, o intuito desse vídeo é realmente inspirar, dar aquela motivação, aquela força pra quem tá em transição. Porque muitas vezes a gente ouve, não, seu cabelo natural não vai voltar, não tem mais jeito, não tem como você ter o seu cabelo natural. E essas fotos nos dão aquele ânimo, aquela motivação, aquela certeza de que é uma fase e vai passar. E não no intuito de dizer que cabelo cacheado é melhor do que cabelo liso, ou melhor do que cabelo alisado, não tem nada a ver com isso, vocês sabem que nunca é essa a mensagem que eu quero passar pra vocês. Mas hoje em dia as pessoas acabam se confundindo, tanto que quando a pessoa decide ser alisada, decide alisar o cabelo, decide fazer uma escova, né? Essas semanas pra trás eu fiz. Algumas pessoas começam a achar que é algo errado, né? Mas não é assim, né? Então, queria deixar isso claro pra vocês. Espero de coração que esse vídeo inspire quem tá na transição. Gente, eu dei um pause aqui no vídeo. Dei uma selecionada, vi aqui as mensagens. Porque não ia dar pra ver todas, senão o vídeo ia ficar com... ia ser um filme. Mas eu quero agradecer a todo mundo que mandou, agradecer pelo carinho. Eu posso fazer parte 2, né? Posso trazer mais vídeos assim, se vocês quiserem. Então me contem aqui nos comentários também. O primeiro depoimento é o da Amanda Gomes. E ela diz assim... Oi, Ana, meu nome é Amanda. Eu tive corte químico no final de 2015. Decidi não alisar durante 9 meses. Então eu fui cortando aos poucos. Em 2016 eu tirei toda a química e não me arrependo. O mais complicado da minha transição foi ninguém ter me dado forças para continuar. Caramba, que diferença. Nossa, que cachinho mais lindo. Gente, eu acho incrível como muda não só o cabelo, mas muda o rosto, muda tudo. Que cor linda. Um beijo, Amanda. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente essa história. A Jaqueline fez uma montagem de 4 fotos e eu fiquei assim... Gente, de cara com esse resultado. Olha, o cabelo dela alisado em transição. Gente, o cabelo dela na transição no Big Shop já estava maravilhoso, assim. E atualmente, né? Que já está mais comprido. Parece que até o brilho no olhar dela mudou, gente. Ficou linda. Aí ela diz... No último alisamento, junho de 2015, ela disse que alisou desde os 13 até os 25 anos. A transição capilar dela foi em agosto de 2015, quando ela decidiu não retocar mais a raiz e deixar o cabelo natural crescer. Ela falou que usava truques para tentar disfarçar as duas texturas. E eu quero saber quais são esses truques, menina. Porque, sério, a foto em transição não parece que ela está em transição. Dá pra ver que é um cacho diferente. Provavelmente ela fazia alguma texturização, não sei. Big Shop, um ano após a transição, agosto de 2016. E agora fazem quatro anos e um mês que ela tomou uma das melhores decisões da vida dela. Ela diz aqui. Um beijo, Jaqueline. O próximo depoimento é o da Cláudia. E eu achei muito legal porque ela falou, sim, que a transição dela foi durante e após a gestação. Aí ela aproveitou pra fazer... Eu recebo vários depoimentos, assim, acho muito legal. Ela diz, né, acredito que foi bem mais fácil do que a maioria das meninas. Já que quando eu estava grávida, eu não poderia usar química nenhuma. Então ela meio que foi passando pela transição também por esse motivo, né? Na primeira foto, ela diz que ainda estava gestante com 7, 8 meses. E foi no finalzinho de 2016. Próximo depoimento é da Flá Mendes. Ela diz que foram 15 anos de alisamento progressiva e que ela não conhecia mais o cabelo dela. E olha só, ela diz que todos que conheceram o cabelo dela antes da química, diziam que o cabelo dela era duro ou ruim. Em dezembro de 2017, ela fez a última química. Ela ficou um ano e seis meses em transição. E em julho de 2019, agora, ela fez o Big Shop. Tô conhecendo o meu cabelo e amando cada dia mais. Que legal, Flá. Gente, que cabelo maravilhoso. Que brilho. A próxima é a Ellen Dantas. E ela diz o seguinte, Oi, Ana. Aí vai a minha história capilar. Eu comecei a transição em 2017. Então já tem três anos. Ela diz que o cabelo dela sempre foi cacheado. E quando ela era pequena, ela via as meninas próximas a ela, né? De cabelo liso. E pedia muito pra mãe dela pra alisar, né? E depois de ela muito insistir, a mãe dela alisou. E ela falou que depois disso, ficou um tempo de cabelo alisado. E ela falou que o cabelo dela acabou todo, estragou muito, ficou muito ralo. Ela diz aqui com uma cor horrível e sem vida. E foi aí que ela decidiu iniciar a transição capilar. E ela falou que o cabelo dela não é mais o mesmo. E tá lindo o seu cabelo. Gente, dá pra ver o quanto tá bem cuidado. Próximo depoimento é o da Juliana Vieira. Oi, Ana. Tudo bem? Minha transição durou um ano e meio. No início foi tranquilo, eu fazia escova e chapinha. Mas depois de um ano, eu não sabia mais o que fazer com o cabelo. Então eu passei a usar ele apenas preso. Minha autoestima ficou bem baixa. Lembro que no dia 24 do 12 de 2015, às 10 horas, eu decidi... Gente, ela sabe tudo certinho. Eu decidi cortar o resto da química. Então eu cortei sozinha em casa. A melhor coisa que eu fiz foi passar pela transição. Minha autoestima é outra. Que lindo, gente, desse cabelo. Maravilhoso. Nossa, linda demais. Fabi Honorato disse assim... Oi, Ana. Eu sou a Fabiana. Pelo que eu me lembro, eu sou ruim de memória. Eu decidi fazer a transição no final de 2017. Eu ainda usava chapinha pra disfarçar a raiz no início. Porque eu achava horrível as duas texturas. Gente, isso é muito comum. Não acho que foi tão difícil, porque eu fiz boxy braids. E fiquei por uns três meses com as transas. O que foi tempo suficiente pra crescer bastante o meu cabelo. Mas ainda tinha muita ponta lisa. E isso incomodava muito. Eu lembro que um dia eu cortei sozinha a parte que tinha a maior quantidade de fios lisos. Transição, a gente vira a louca da tesoura, né? Começa a querer cortar. Gente, sério. Eu na minha transição não podia deixar a tesoura perto de mim, não. Porque eu ficava cortando as pontinhas tudo. Mas ela falou. Ficou zoado. Eu fiquei em média uns dez meses em transição. Beijos e gosto muito do seu canal. Beijo. Obrigada pelo carinho. Lindo seu cabelo. Amei o comprimento, a cor. Nossa, maravilhoso. O próximo depoimento é o da Lari. E ela disse que começou a alisar com oito anos. Ela falou que nunca soube lidar com cabelo cacheado. Nossa, oito anos. Muito novinha. Ela disse que decidiu passar pela transição em 2015. Quando a progressiva não deixava mais um efeito natural. Porque o cabelo, ele vai ficando muito danificado, né? A longo prazo. Aí ela disse que ao ver os cachos crescendo, ela começou a pesquisar mais sobre o assunto. Ela falou que viu o meu Big Shop e se inspirou. Ela falou que tá com cabelo natural desde 2017. E ela disse que manteve por um tempo o cabelo curto com a chapinha. Até estar em um tamanho bom pra cortar. Ela disse que hoje se ama assim e que se descobriu assim. E essa é a foto da Lari. Muito, muito linda, gente. Vocês arrasam. Sério, muito obrigada a todos vocês que mandaram depoimentos. Eu acho muito legal ficar vendo. Próximo antes e depois é o da Thaís. Até ela falou. Até eu fico impressionada com esse antes e depois. Porque eu fiquei muito impressionada, gente. Parece outra pessoa. E ela diz assim. A transição foi tão difícil pra mim. Eu até sonhava com o meu cabelo cacheado. Gente, eu também quase que sonhava, assim. Eu ficava só imaginando como o meu cabelo ia ficar. Antes de conhecer o seu canal e sua história, eu pensava que nunca ia deixar meu cabelo natural de novo. Eu também já cheguei a pensar nisso. Mas fui me encontrando, me descobrindo. E isso refletiu no meu cabelo. Eu digo que quem passa por uma transição capilar, passa por qualquer coisa. Obrigada por me inspirar, Ana. Que Deus continue te abençoando e te dando sabedoria nesse trabalho tão bonito e inspirador que você faz. Um beijo, Thaís. Amém. Muito obrigada pelo carinho. O próximo antes e depois é do arroba a princesa cacheada. Só que eu acho que ela esqueceu de mandar o depoimento. Então ela mandou só a foto de antes e depois. Eu precisava compartilhar aqui com vocês. Porque eu fiquei assim, ó. Chocada. Parece outra pessoa. Nossa. Cabelo lindo, brilhoso, hidratado. O próximo depoimento é o da Júlia Rocha. E ela diz o seguinte. Ela falou que tentou passar pela transição algumas vezes. Porque ela falou que não aguentava mais ter um cabelo que quebrava. Os olhos dela ardiam quando ela fazia os procedimentos químicos. E ela falou que um dia ela tomou coragem. Se revoltou totalmente quando foi no salão, fez a escova. E uma semana depois, continuou a mesma coisa de antes. Ela falou que se sentia feia todos os dias. E que se sentia mal mesmo. E ela disse que foi um longo processo. Que ela descobriu as texturizações, né. Texturização de coquinhos. Ela falou que também não teve muita paciência. E fez o Big Shop com 4 meses de transição. Ela falou que cortou curtinho. E disse que não poderia ter decidido algo melhor. Que ela falou que hoje se sente muito mais ela, né. Em paz com o cabelo dela. E que foi algo que transformou ela de dentro pra fora. Um beijo, Júlia. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Próximo depoimento é o da Arroba Black Rita. E ela diz assim. Oi, Ana. Então, meu nome é Renata e minha transição foi um terror. Eu decidi que não queria mais alisar o meu cabelo. Porque estava estragando muito ele. Gente, muita gente começa a transição por isso, né. Nem porque, ai, quero ver o meu cabelo natural. É porque o cabelo vai ficando muito danificado. Vai quebrando, caindo muito. No meu caso, eu também passei por uma fase assim. Que eu parei um pouco de fazer química. Mas por esse medo mesmo. Porque o cabelo estava estragando muito. Ela falou que durante a transição ela usou tranças. Mas também fazia texturização. Que ela ficou até 9 meses de transição. E que quando ela cortou, estava muito curto. Mas foi uma experiência legal. Que hoje ela já está com ele natural há 2 anos. E ela disse que eu fui inspiração dela na transição. Um beijo, linda. Muito obrigada pelo carinho. Próximo depoimento é o da Ju Carvalho. Gente, parece outra pessoa. Eu vou falar isso em todos, será? Falou que começou a transição em abril de 2017. Porque a filha dela de cabelos cacheados. Também queria passar chapinha. Ela falou que começou a transição. Mas que não aguentou ver as duas texturas. E fez o BC em novembro de 2017. Ela falou que já está há quase 2 anos com cabelo natural. E amando esse processo de autoconhecimento. Beijo, linda. Júnia Emanuele. Gente, a Júnia é uma fofa. Eu conheci ela em BH. Ela é a mãe dela. E ela mandou também a mensagem dela. Oi, Aninha. Foram 7 meses de transição capilar. E já são quase 3 anos de cabelo natural. Depois desse período, eu redescobri uma nova Júnia. E o melhor de tudo, reencontrei minha autoestima e amor próprio. E você, como inspiração, me ajudou demais nesse período. Muito obrigada pelo carinho, Júnia. Um beijo e um abraço pra você e sua mãe. O próximo antes e depois é o da Fernanda Mafra. Que também me deixou, assim, de queixo caído. Porque tem uns, gente, que dá diferença. Mas tem outros que parecem que são outras pessoas, assim, sabe? Nossa, muda demais. É incrível ver como o cabelo molda, né? O nosso rosto, como muda. Diz muito da nossa personalidade também. Eu entrei em transição no ano de 2016. Depois de passar por um alisamento que causou o corte químico no meu cabelo. Oito meses depois, eu decidi fazer o Big Shop. E confesso que não estava aguentando as duas texturas. É o que todo mundo fala. É muito mais as duas texturas. E depois de ver o seu Big Shop, também coragem de fazer o meu. Desde então, eu só tenho alegrias. Minha vida mudou completamente. Como o cabelo pode transformar a pessoa não só por fora, mas também por dentro. Eu me tornei mais confiante, mais segura. Me sinto muito mais bonita. Foi a melhor escolha que eu fiz. E quero te agradecer por ter feito parte disso. Gente, eu fico até emocionada. Porque eu fico lembrando a minha transição, sabe? E nunca que eu imaginei que eu poderia inspirar vocês, assim. Poderia inspirar outras pessoas. Isso é algo muito gratificante pra mim, assim, de coração. Stephanie Borges. Quando decidi voltar aos cachos e começar a ver vídeos sobre transição, os seus vídeos foram os primeiros que eu vi. O seu blog, o primeiro que visitei. E de lá pra cá, eu não te largo mais. Sou tua fã desde o início da minha luta. Muito obrigada por tudo. Amo tu, menina de luz. Stephanie, um beijo. Um abraço pra você. Muito obrigada pelo carinho. Linda demais. Arroba Senhora Dina Lima. Minha transição foi um desafio inédito. Eu jamais pensei que iria conseguir, hoje, ter cabelos tão lindos. Na minha infância, eu sofri muito. Nem eu, nem minha mãe sabíamos cuidar dos cabelos. Isso fazia com que a gente só molhasse e amarrasse o cabelo. Eu também passei por uma fase, assim, porque a gente não sabia o que era a finalização. Fitagem? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu achava que eu não podia passar muito creme no meu cabelo. Então, a gente pegava uma pouquinho quantidade, aplicava no cabelo tudo e, por fim, acabava amarrando. Falou que o cabelo dela não definia, que aos 14 anos ela resolveu alisar, mas aí tudo virou um pesadelo, porque ela precisou de mais cuidados ainda. Ela disse que passou 10 anos alisando, mas que com 23 anos de idade, ela decidiu voltar com ele pro cabelo natural. Ela falou que buscou muitas dicas de produtos, que viciou em ver meus vídeos. E ela falou que hoje é muito mais feliz e que dá até dicas pra outras meninas que precisam de ajuda também pra cuidar do cabelo. Que legal! Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Volume lindo. Que cabelo lindo. Próximo depoimento é o da Milena. Ela disse que fez o BC dela com mais ou menos 8 meses. Disse que iniciou a transição em julho de 2017. E desde que ela começou a transição, ela falou que não fazia nenhum penteado nem nada, por isso ela vivia de coque. Ou então, como na foto, com ele preso. Gente, penteado na transição pode ser, assim, um ótimo aliado. Você tem que descobrir o penteado perfeito pra você. Descobrir penteados novos. E aprender também as técnicas pra fazer um acabamento legal. Aguardem que em breve eu trago novidades pra vocês sobre isso. Ela falou que a transição foi bem difícil, mas valeu muito a pena. Ela falou que acha que tá com 1 ano e 6 meses com cabelo natural. E é isso, gente. Que cabelo maravilhoso. Lindo, linda demais, Milena. Uau, gente. Olhem essas fotos da transição da Giovanna. Ela disse que o depoimento dela é que a cada dia ela ama mais as cachos dela. E que o cabelo natural também fez ela ter mais autoestima. E ela falou que aconselham muitas meninas a não desistirem da transição capilar. Porque no final vale a pena. Como eu sempre falo, né? É uma fase. Você não é obrigada a passar pela transição. Tem pessoas que se sentem mais felizes, mais bonitas com o cabelo alisado. E que bom, sabe? Mas se você decidiu passar pela transição, se você quer ver o seu cabelo natural, tenha paciência. É uma fase e vai passar. Ela disse que ficou 7 meses em transição. E que hoje está com 2 anos de cabelo totalmente natural. Poliana, minha transição não foi algo planejado. Foi meio que um acidente. A raiz do meu cabelo estava crescendo e as pontas do meu cabelo estavam muito finas por conta da química. Pedi pra minha mãe cortar essas pontas e quando eu vi a parte lisa do meu cabelo, tinha ido embora. Mesmo não tendo sido algo planejado, foi a melhor coisa que fiz no meu cabelo. Gente, muito linda! Que fofa! Nossa, que cabelo maravilhoso. Muito, muito linda. Linda demais. A minha cor do cabelo, linda. Lena Maria, dei início à minha transição após ver seus vídeos em 2015. Então você foi a minha maior inspiração quando ninguém acreditava que era possível isso acontecer. Gente, é assim, às vezes a gente fala que vai começar a transição. Não me esperem que todo mundo vai falar, isso aí começa. Muita gente vai falar, não, seu cabelo não vai voltar. Fiquei 1 ano e 2 meses em transição. Em janeiro de 2017 eu fiz o meu BC e já estou há 2 anos de cabelo natural. E ela falou que hoje se sente super bem e inspirou outras meninas também a voltarem a ter os seus cachos. Gente, que maravilhoso. Que cabelão lindo. O próximo depoimento é o da Fran Forte. Ela disse que não fez transição. Ela raspou a cabeça e deixou crescer. Linda demais. Ela falou que na primeira foto já tinha até crescido um pouco. Porque ela disse que raspou na máquina zero. Muito, muito linda. Um beijo, Fran. Obrigada pelo carinho. Eu amei ver os depoimentos de vocês. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui da página. Pra vocês mandarem mais depoimentos, né? Histórias de vocês. Pra irem lá pro blog. É um formulário pra vocês preencherem. A gente faz uma seleção. E algumas histórias vão lá pro blog. Pra inspirar mais e mais meninas, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau.